Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, hoje eu vim trazer aqui mais um vídeo da hashtag Top 50 Nunca Te Fiz Crochê. Pra quem não assistiu os primeiros vídeos, né? Eu vou falar aqui um pouquinho sobre a hashtag, que é o seguinte. Essa hashtag, ela consiste em estarmos fazendo peças que nunca fizemos antes. Ou peças que a gente fez quando não tinha o canal, ou que fizemos já depois do canal, mas não deu tempo, né, de fazer o vídeo. Então, são peças totalmente inéditas, tanto aqui no meu canal, quanto no canal das meninas, que eu vou estar deixando o link todos na descrição desse vídeo, tá? O link das idealizadoras e das integrantes, tá bom? Então, eu vou falar aqui pra vocês das idealizadoras, o nome das integrantes, tá? Pra você estar indo lá também no canal dela, se inscrever e ver as peças lindas que elas produziram, tá? Esse já é o terceiro vídeo da nossa hashtag. Tem peças incríveis que as meninas produziram, então, eu vou falar aqui. As idealizadoras da hashtag são... Ateliê Lúcio Crochê, Bai Fernanda Cabral, Carlinha Melo Crochê Zumbanda e Mexericos, Maiane Medrado e Eronilda Ribeiro, tá? Lembrando, mais uma vez, que a Eronilda, ela não tem canal, mas vai estar o link do Instagram dela, aqui na descrição do vídeo também, tá? E as integrantes são... Ana Paula Artes Crochê, Crochê Mazul, Cris Veloso Crochês e Afins, Elisiane Vida na Roça e Artesã, Suzana Leite Crochê, Simone Souza Crochê, a participação especial da Vera Lúcia, que também não tem canal, mas tem o Instagram e Cris Crochês Ateliê, que sou eu, tá? As peças da Vera Lúcia e da Eronilda Ribeiro, elas vão postar lá no Instagram dela e todo domingo uma de nós vai estar trazendo aqui no vídeo, né, as peças dela. Esse domingo eu não sei qual das meninas que vai estar trazendo, por isso que é importante, né, vocês irem lá assistir o vídeo delas, pra você estar vendo as peças da Eronilda Ribeiro e da Vera Lúcia. No primeiro domingo foi a Carlinha, né, Carlinha Melo Crochês Umbandas e Mexericos, domingo passado foi a Lúcia, mas nesse domingo eu não vi quem ainda... é, quem ainda não, quem vai estar trazendo a peça delas, tá bom? Então, roda a vinheta pra gente ver o que eu produzi essa semana. Prontinho, pessoal! Olha que coisa mais linda que eu fiz essa semana, é um jogo de banheiro de três peças, tá? Esse jogo eu fiz especialmente pra hashtag, mas eu já vendi ele, eu postei no meu status do... do Whats, né, e eu já consegui vender ele e peguei encomenda de um outro igual, em cores diferentes. Então, o que eu vou falar aqui pra vocês? Eu vou estar só mostrando, tá? A minha produção dessa semana, e na terça-feira vocês fiquem ligadinhos, tá? Por isso que é importante se inscrever, ativar o sininho em todas, pra receber as notificações dos meus vídeos, que terça-feira eu vou trazer a resenha completa desse jogo, né, e do outro que eu fiz, o mesmo modelo, só que em outras cores, que tá incrível, tá bom? Então, hoje eu vou mostrar aqui pra vocês esse jogo aqui, é o jogo de banheiro Maísa, lá do canal da Jane Crochê. É a primeira vez que eu faço esse jogo, né, óbvio, porque a hashtag consiste em fazermos peças que não fizemos antes, e eu amei tá fazendo, eu quero fazer ele em outras cores, porque ele é muito gostoso de fazer e o resultado é incrível. Ó, isso aqui é a tampa do vaso, como vocês podem ver, ela é quase quadrada, mas olha que interessante, quando você passa a redinha, eu fiz aquela redinha bem simples, ó, de sempre, né, que eu sempre faço, ele serve tanto em tampas, é, aquelas tampas mais, é, que são mais retangulares, né, a tampa do vaso, quanto nas tampas ovais, porque eu tenho aqui a tampa que é mais quadradinha, e tenho a tampa oval, e deu super certo nas duas, fica um caimento perfeito. Coloquei aqui, ó, essas duas pérolas, e ficou, ó, pode ver que não fica repuxando a redinha, ó, tá bem retinho, nem parece que tá, que foi colocada a redinha, porque às vezes eu faço algumas tampas de vaso, já até mostrei aqui, que fica meio repuxandinho, né, mas não é o caso desse jogo aqui, ó, ficou bem retinho, então essa aqui é a tampa do vaso, eu usei aqui o lilás, o branco e o roxo, tá? Esse lilás aqui é daquela saga, né, que eu tô do ponta firme, eu fiquei até meio com medo de tá usando por ele ser bem fininho, mas deu muito certo, porque aqui eu usei o Amazônia São João, aqui no branco e no roxo, então deu um caimento bem bom, porque esse fio, ele é mais grosso, então meio que deu uma estabilizada, assim, no jogo, ele não ficou molengo, né, passei o bico aqui, ó, parece bem o bico rendado, e eu fiz modificações aqui no bico da videoaula da Jane, mas na terça-feira eu conto tudo pra vocês qual foi a modificação que eu fiz, tá? Então, aqui está a tampa do vaso, o tapetinho, gente, vocês não estão entendendo o caimento que tem esse tapete, ele fica sentadinho, ele não embabada, sabe? Ele não fica emborcando, principalmente aqui nessa parte, ó, dos cantos, né, que parece ser mais difícil de fazer, não é eu seguir a videoaula certinha, a Jane explica super bem, né? É, dá pra você fazer maior aqui, ela fala lá, dá pra você fazer passadeira, tem jogos de cozinha desse modelo também, que é incrível, olha só, eu amei demais fazer esse jogo, esse aqui, ó, eu fiz com o encaixe do vaso, ó, ficou bem grande, só que no outro que eu já fiz, desse mesmo modelo, eu dei uma aumentadinha aqui, na base aqui, onde tem os bloquinhos, tá? Mas na terça-feira eu mostro pra vocês com quantas carreiras eu fiz esse e com quantas eu fiz no outro, ó, passei aqui os picôzinhos, fiz o bico tudo certinho, ficou muito, muito perfeito, gente. Então, é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado da minha produção dessa semana, tá? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha pra mim, tá? Deixa o seu comentário do que você achou do modelo, da combinação de cores, eu tô, assim, encantada com esse jogo, eu gostei demais de fazer, recomendo pra quem ainda não fez, que faça, eu vou deixar o link do tapete, é, aqui na descrição desse vídeo, mas lá, é, pelo tapete vocês vão encontrar a videoaula das outras peças também, tá? É uma videoaula muito boa que a Jane Crochê gravou, tá bom? Então, é isso, fiquem todos com Deus, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!